O programa Debate na Rio de hoje, ele vem abordar um tema que é bem peculiar ao momento em que nós estamos vivenciando por conta das questões políticas, por conta de algum certo radicalismo, de uma certa intolerância da nossa posição, seja de ideologia política, enfim. Essas polaridades que visam, têm o intuito de muito mais prejudicar e dividir a nossa sociedade. Então, por conta disso, dessas posições mais radicais, nós trouxemos um tema para que seja debatido aqui pelos nossos debatedores, pela Nádia, pelo Moisés e também pelo Marcos de Mário, que está a caminho, e por você, com a sua participação, através aqui dos canais disponibilizados, para que a gente venha a estudar, a compreender, a refletir sobre a mensagem do nosso Mestre Jesus e possamos deixar essa onda de dificuldade, esse radicalismo um pouco de lado e colocar em prática esses ensinamentos cristãos, que são fundamentais para a nossa existência. Então, o tema de hoje, ele versa sobre como nós podemos compreender as palavras do nosso Mestre Jesus sobre o Amai os Vossos Inimigos. Então, como fundamento para o nosso debate, nós trouxemos uma mensagem ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, que tem esse tema, esse nome, Amai os Vossos Inimigos, esse título, e os sub-itens 7 e 8. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal que vos queiram fazer, mas se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Se alguém quer entrar em litígio contra vós para tomar a vossa túnica, entregai-lhe também a capa. E se alguém quer vos obrigar a dar mil passos com ele, dai ainda mais dois mil. Dai aquele que vos pede, e não volteis às costas a quem vos quer pedir emprestado. Essa passagem está em Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. E agora, uma mensagem, um comentário de Allan Kardec no item 8. Os preceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar o ponto de honra são os responsáveis por essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, um golpe com o outro, o que parece perfeitamente justo para aquele em que o senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. É por isso que a lei mosaica dizia, olho por olho, dente por dente, de acordo com a época em que Moisés vivia. Mas Cristo veio e disse, retribuí o mal com o bem. E disse mais, não resistai ao mal que quiserem vos fazer. E se vos baterem uma face, apresentai a outra. Para o orgulhoso, essas palavras parecem um ato de covardia, pois ele não compreende que haja mais coragem no fato de se suportar um insulto do que em vingar-se dele. E isso sempre acontece porque a sua visão não consegue ir além do presente. Deve-se, entretanto, tomar essas palavras ao pé da letra? Não, nem aquelas que dizem para arrancar o olho se for motivo de escândalo. Se fossem obedecidas literalmente, isso seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, tirando-lhes qualquer receio. Se não se impedissem as suas agressões, muito em breve os bons seriam suas vítimas. O texto continua, mas nós já vamos passar a palavra aos nossos debatedores, começando pela Nádia, para comentar essa passagem. Acima de tudo, Nádia, como é que a gente consegue compreender essas palavras e colocar em prática essa mensagem do nosso Mestre Jesus? Toda a mensagem de Jesus constitui efetivamente um desafio para as criaturas que, como nós, estamos nesse nível evolutivo ainda num mundo de expiação e provas. Portanto, o que Jesus nos traz é o ensinamento maior, é a repercussão cósmica maior, mas ainda é cada orientação de Jesus, ainda se constitui desafio para todos nós. Este é um grande desafio, porque ele se opõe a uma das situações mento-espirituais mais cristalizadas, mais aprofundadas no nosso psiquismo profundo, que é o orgulho, que vem do egoísmo. Então, nesse... O ponto de honra. O ponto de honra. Quando Kardec fala em ponto de honra, é que nós também temos um conceito de honra adaptado ao nosso egoísmo, à nossa vaidade e ao nosso orgulho. Porque, na verdade, a honra é espiritual, ou pelo menos deve ser entendida como alguma coisa que nos faz nos aproximarmos dos ensinamentos da lei de Deus, que evidentemente são trazidos por Jesus. Então, essa questão do ponto de honra, porque Kardec, que é um psicólogo, tem uma acuidade de psicólogo, ele colocou logo o ponto de honra como sendo o ponto nodal da questão, porque é aí mesmo que se encrava esse nosso defeito. E aí, nós temos a teoria de comunicação nos diz que é um emissor e um receptor. Tudo aquilo que chega ao receptor provoca ou promove uma resposta. Essa resposta pode ser, se foi um ataque físico, outro ataque físico. Se for um ataque verbal, outro ataque verbal. Ou então, o silêncio. Que é aqui que está o grande desafio de Jesus, quando não estamos na questão do olho por olho, dente por dente. Que, aliás, Kardec colocou, tomando aquela frase do Evangelho, aquele que fere com a espada, Pedro está lá, não é isso? Fere com a espada, com a espada perecerá, ou pela espada perecerá. Isso está lá no livro dos Espíritos, a pergunta 764. E aí, os Espíritos dão uma explicação conceitual de base. É uma coisa de essência muito, muito primorosa do ponto de vista da filosofia. De um modo geral, e da filosofia espírita em particular. que é, ah, mas então, Deus aplica a pena de olho por olho, dente por dente, porque nos faz experimentar aquilo que fizemos o outro sofrer. E aí, os Espíritos dizem, isto é privativo de Deus, que é o autor de todas as leis, e que conhece todos os ascendentes espirituais, kármicos, situacionais, encarnatórios, de todas as situações que nós atravessamos. Então, essa explicação da 764 em o livro dos Espíritos é de um primor absoluto e de uma grandeza cósmica que nos faz parar. Isso que é o que Jesus nos diz. Pare e retribua o mal com o bem. Eu vou ouvir já o Moisés a esse respeito. Que a gente fica empolgado, né? Fica, fica. Mas eu só vou aqui dar só um alinhavamento assim para fechar essa ideia. Viu, Moisés? Desculpe. É que quando Jesus disse não resistais ao mal, que você também já leu aí no texto do Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Oriente, aquelas lutas marciais, elas são de defesa. Porque Jesus também não disse com essas palavras para nós não nos defendermos. Quando diz não resistais ao mal, não quer dizer que você vai se entregar ao mal. Ah, ele vai me fazer mal, vou ali me imolar. Não é isso. Não é isso? É contra a vingança, é contra a retribuição do mal com o mal. Ou seja, com uma resposta de igual natureza, no caso, vibratoriamente negativa. Então, essas lutas marciais que são de defesa orientais, o que faz um dos contendores? Vendo que o outro vai atacá-lo, vem na direção dele, em vez de ele resistir àquilo, que vai fazer com que ele tenha muito, não é, internauta, todos os nossos seguidores. Pois é, se você vem fazer isso para mim e eu faço assim para você, eu gasto muita energia. Mas, se eu sei que você vai me atacar e uso a sua força e potencializo com a minha, eu puxo você para mim, só que eu sei como eu vou cair. Eu me preparo para cair e ele não. Então, talvez isso exemplifique, ilustre. Seria mais ou menos como não nada contra a corrente. Exatamente, exatamente. Quando Jesus diz não resistais ao mal. Eu não vou resistir, ele vem me atacar, eu não vou resistir, porque isso vai tomar de mim uma energia imensa, provavelmente a dele pode ser maior do que a minha, mas se eu puxá-lo, eu potencializo a dele e ele cai. Não que eu deseje que ele caia e se estrunde, não. Mas é porque aí eu me defendo. Sim. Moisés. Muito bem. Esse tema realmente é muito empolgante e eu acredito seja um dos pontos cruciais do evangelho com relação a essa ideia da falta de coragem perante as escolhas infelizes que nós recebemos e que nos chegam com algum propósito. Então, eu acho que o entendimento maior desses valores ele sobrecai sobre o que a doutrina espírita apresenta sobre quem realmente é Jesus. Então, Jesus é o Espírito criado por Deus, a sua imagem e semelhança como todos nós. Então, a criação divina, o Pai Celestial nos deu a vida e nos deu o mesmo princípio. E lá no livro A Caminho da Luz o Emmanuel vai nos dizer que Jesus quatro bilhões e meio de anos atrás quando a Terra começou a sua formação Jesus é então o governador planetário é o engenheiro sideral. É Jesus vírgula o Cristo Cristo não é o nome de Jesus mas uma qualificação do Espírito puro que torna-se ministro de Deus por alcançar essa perfeição relativa e incumbe-se de uma ação co-criadora. Então, se Jesus é Espírito puro e crístico há quatro bilhões e meio de anos atrás então ele é um grande referencial só que o princípio que ele teve é igual ao nosso porque senão não haveria justiça divina. Então, a doutrina vem nos trazer esse entendimento ampliando o horizonte mostrando que o Pai Celestial Criador é justo é misericordioso é bondoso e nos dá o ensejo da oportunidade de progresso e crescimento através das suas leis. Então, não existe diferença entre nós e quando Jesus diz vós podeis fazer o que eu faço e muito mais ele está nos apresentando recursos pedagógicos ferramentas libertadoras de todo o mal então, quando ele nos ensina a não sermos maus com aqueles que estão sendo maus conosco está nos ensinando a nos libertarmos de todo esse mal então, a concepção vem daí e aí o que acontece são dois extremos é aquela concepção de que Jesus é Deus que nós sabemos pela doutrina que não e ou que Jesus ele é tão humano quanto nós então, são dois extremos é a tentativa de colocar Jesus humanizado ao ponto de ter as nossas necessidades ainda inferiores o que o tira do referencial ou colocá-lo no mesmo nível do Criador também afastando-nos como exemplo então, Jesus pode e eu não posso e isso foi inventado pelo clero no ano de 325 na cidade de Nicea na França concílio de Nicea inventaram o clero inventou a Santíssima Trindade colocando Deus Jesus e o Espírito Santo como uma única pessoa o triplo se aspecto de uma única pessoa então, isso tudo tem um objetivo por trás disso que é o da manipulação política religiosa do povo de inculcar no povo o que deve ser certo do que deve ser errado partindo do próprio homem dominando dentro do campo do uso das atribuições religiosas humanas então, a doutrina vem nos ensinar que Deus é o Pai Celestial Jesus é o Espírito que nós temos como o irmão mais velho que cresceu muito mais muito além de nós como Pedro Camargo diz Jesus não é humano ele é supra-humano então, a necessidade que Jesus tem na Terra é mínima como ele próprio os evangelistas narram Jesus que pouco comia que pouco dormia que caminhava sobre as águas que tinha total ciência de todas as conexões científicas do uso natural da matéria então, quando ele diz que nós temos que nos libertar do mal e que podemos fazer o que ele faz ele é nosso referencial exemplo não é um ser inatingível apesar de que estamos muito distantes da sua grande luz então, Jesus querendo o nosso bem-estar ele nos ensina assim eu vou pegar o caminho aí da maré não remar quanto a maré eu já assisti isso uma vez um tio meu caiu numa correnteza e eu vi ele dando braçadas para a esquerda até alcançar a margem do rio então, veja que ele não veio contra a maré porque ele não teria como vencer aquela força mas ele se permitiu que ela levasse e ele foi desviando o curso até chegar num porto seguro então, é exatamente o que Jesus está dizendo deixe que essa força venha com toda sua significância mas que não seja acolhida por nós que não seja admitida no mesmo nível para que seja rebatida de algo que nós estamos reprovando como é que nós vamos ser igual àquele que causou mal para a gente então, essa é uma atitude de grande coragem que necessita realmente de muita consciência e vontade de amar de se predispor ao bem porque o bem neutraliza o mal então, mas sem essa ideia de se permitir ao abuso porque ele também não nos deixou a ideia de nos defendermos então, não nos permitamos ao abuso sejamos claros e nítimos na nossa postura de negação de toda a ação abusiva sobre nós mas sem agir com atitude de vingança sem desenvolver o ódio sem desejar o mal mas ver aquela pessoa que pratica o mal como Emmanuel diz como o enfermo da alma olha que diferença você vê a pessoa que praticou o mal é um enfermo da alma ele merece piedade se alguém optou por não viver a essência de Deus da sua vida e agiu no mal ela está gravemente doente então, vamos ver as pessoas que optam pelo mal que se afastam de Deus e nós também nesse momento como seres aqueles enfermos da alma que Jesus disse e que precisamos dele como médico muito bem e aqui pelo nosso Facebook nós temos a participação de Ana Maria a Tânia se viu é assim né querida quanto é isso estou acertando agora há quanto tempo apareceu a Margarida beijo para você tis boa tarde companheiros a Suíça está novamente presente muito bem e muito bem representada Luciana Rodrigues Ivanir Barbosa a Tânia mandou um forte abraço para você eu também estou mandando para você querida e beijos também tis aqui a Rose Gouveia Silvana Vera Fontes Regina dos Santos a Cristiane Teixeira Luciano Pinho Nádia, Moisés e André vocês são um espetáculo nos esclarecimentos e você é um espetáculo de ouvinte de ouvinte pois é mas na verdade quem esclarece é a doutrina é o evangelho nós pegamos carona fazendo o melhor que nos seja possível é verdade aqui a Rita Pimenta abraço de luz para todos para você também Rita Marlene Santos abraço fraterno para a Nádia da Suíça opa Marlene Basel da Suíça beijo para você querida tis também para você Maria Conceição Renato Mairink boa tarde meu amigo André um abraço boa tarde para você também Renato saudades meu amigo Andréa Meirelles Jair Tom Pinheiro lá do Espiritismo.net esse outro abraço para ele Andréa Meirelles Cristiane Adriana Angelis cheguei meus amores minhas crianças aqui a Rosângela Sperle o Mozart Ferreira e aqui Nádia tem uma pergunta não é uma pergunta é uma colocação da Rosângela pelo WhatsApp a Rosângela Costa do Rio Cumprido boa tarde irmãos como é difícil ser ferida machucada e humilhada ficar em paz o orgulho fala mais alto ainda no nosso nível evolutivo hoje aliás quase sempre risos meu orgulho berrou kkkk ela diz que ela enfrenta na verdade aqui que ela está colocando que o orgulho ferido é a questão que Kardec coloca ali o ponto de vista a exaltação da personalidade difícil você fazer esse controle diante ainda da nossa dificuldade Oi Rosângela um abraço para você querida realmente isso que você aqui relata numa espécie de exteriorização do seu mundo confissão estava evitando a palavra foi ele que falou viu Rosângela pois é isso aqui é uma experiência de todos nós porque no planeta estamos todos mais ou menos no mesmo nível então nós também quando nos sentimos feridos machucados humilhados nós também temos dificuldade em nos mantermos no eixo que nos liga a Jesus a luz e a paz mas a doutrina nos ensina determinados caminhos e essas veredas do bem sinalizam para nós que nós devemos respirar fundo guardar o ar nos pulmões contar até três ou cinco bem devagar e expirar quando fazemos isso nós não só oxigenamos o nosso corpo e isso tem uma atuação sobre o nosso campo mental também temos uma outra estratégia Chico Xavier tão abalizada essa Chico Xavier nos disse então você enche a boca d'água não engula a água da paciência da paz porque aí você não revida enquanto isso nós ficamos pensando assim mas quem sou eu porque nós também sofremos outro dia eu disse isso aqui nós sofremos de ofendite as coisas nos ofendem quaisquer coisas por causa do nosso orgulho da nossa sensibilidade então nós nos sentimos ofendidos por qualquer coisinha então está na hora de nós meditarmos e fazermos com os problemas e com essas agressões quaisquer que sejam as naturezas das agressões nós devemos tentar colocar isso no devido lugar no contexto da nossa vida o que nos acontece é que quando nós temos um problema vou falar aqui para os seguidores porque eles estão nos vendo mas eu vou para você que nos ouve nós temos um problema aqui e nós vamos porque nos fixamos nele porque o orgulho a vaidade o egoísmo vão nos fazendo que nós nos fixemos nele quando nós nos fixamos no problema nós aproximamos o problema de nós em vez de nos afastarmos dele que é a orientação do evangelho mas quanto nós nós fazemos quanto mais nós fazemos isso você que está nos vendo você veja como eu vou trazendo para cá para junto de mim a lapiseira que tomei como esse objeto então daqui a pouco ele está tão perto de mim que o meu campo visual só alcança o problema e aí nós perdemos a condição saudável de nos colocar em distanciamento psicológico para analisarmos avaliarmos e internalizarmos ou não aquilo que nos chega também cá para nós não é uma prova de inteligência nós internalizarmos uma agressão mas não é isso que a gente faz acaba fazendo então essa que é é Rosângela é Rosângela então Rosângela do Rio Comprido pois é essa é que é a grande questão que nos desafia e vamos cuidar de nos colocar distanciados psicologicamente dá certo viu dá trabalho mas dá certo amigos ouvintes nós faremos uma pequena pausa e retornaremos em instante com o segundo bloco do programa debate na Rio este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio Rio de Janeiro no ar Rádio Rio de Janeiro construindo o mundo melhor conheça a revista cultura espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia ciência psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em Esperanto cultura espírita grande circulação no Brasil em mais 18 países leia e assine revista cultura espírita uma publicação do ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita arroba gmail ponto com você não pode perder nos dias 5, 12 e 19 de outubro às sextas-feiras 7 e meia da noite a peça Paulo e Estêvão ou musical de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel com direção geral de Caique Assunção o elenco é de primeira linha com Aline Francis Ariovaldo Filho Caique Assunção Haroldo Mendonça e Marcelo Daimon nas três primeiras sextas-feiras de outubro 5, 12 e 19 às sete e meia da noite no Teatro Enriqueta Brieba Rua Conde de Bonfim 451 Tijuca Tênis Clube o ingresso é 60 reais a inteira e meia entrada é 30 reais informações pelos telefones 3088-6519 ou 99531-5853 Estamos nas redes sociais diariamente do meio-dia às cinco da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook você pode acompanhar curtindo comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no Youtube visite nosso site e conheça melhor a nossa programação Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR compareça ao evento beneficente Amor em Dose Dupla com André Trigueiro Meus amigos eu convido vocês a estarem na Cidade das Artes na Barra da Tizuca num evento em benefício da Casa de Francisco Acolhimento e Carlinhos Conceição No dia 27 de outubro às duas da tarde a renda será revertida para o pagamento do décimo terceiro dos funcionários da instituição o local o local é na Cidade das Artes Avenida das Américas 5300 Barra da Tijuca fácil chegada de ônibus metrô e BRT estacionamento no local o valor do ingresso é de 55 reais locais de venda pelo site se for antecipado casadefrancisco.com.br no dia do evento na Cidade das Artes apenas no dia 27 de outubro na Livraria da Travessa Rua 7 de Setembro 54 Centro pagamento só em dinheiro na Livraria Espírita Joana de Ângeles pagamento só em dinheiro na Casa de Francisco terças e quartas-feiras das 7 às 8 da noite telefone 3209-1811 Reserve na sua agenda o dia 11 de novembro vem aí o segundo Feirão Funtarço Rádio Rio de Janeiro em Niterói no bairro de Santa Rosa Pé Pequeno no Colégio Centrinho teremos várias atrações artísticas cantores, corais, músicos entre outros artistas os autores de Jauma Santos Marcos de Mário entre outros vão participar do nosso Café Literário teremos várias barracas com CDs lanches artesanados almoço e várias delícias gastronômicas dia 11 de novembro prepare-se e divulgue se a sua casa espírita deseja colocar barracas entre em contato pelos telefones 2601-3296 2620-7566 ou por e-mail sejaeditora arroba gmail.com Do jeito que tá não dá mais para uma vida melhor só unindo o país André Lara Rezende um dos criadores do Plano Real Eduardo Jorge um dos idealizadores do SUS e da Lei dos Genéricos Ricardo Paes de Barros um dos criadores do Bolsa Família estão todos com Marina já somos milhões só falta mais um você Marina Silva 18 presidente coligação unidos para transformar o Brasil rede PV vote PR22 eleito vou trabalhar para todos atenção especial as crianças idosos e a população mais humilde vote deputado estadual Pedro Brazão 22101 por uma educação pública de qualidade professor Luciano Dutra 22678 quer a segurança de volta eu sou o delegado federal Marcelo Bertolucci 22222 os clubes de baixo estão acabando não vamos permitir vote César da Plon 22551 Carlos Mink 40000 sou autor da lei do passe livre para estudante idoso e pessoa com deficiência para combater a evasão escolar enfrentamos a máfia da FETransport lutamos para incluir o estudante universitário outra lei nossa dá passe livre às pessoas com doença crônica e mental para acesso aos centros psicossociais cujos recursos são cortados o governo restringe esse passe especial cumpra-se CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 32 minutos debate da Rio Apresentação André Aponso Monteiro Olá amigo amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade a rádio que toda a família pode ouvir programa debate na Rio jornalismo espírita interativo no ar você pode ligar e participar através do telefone 3386 1400 será atendido ali pela nossa querida Cheilinha eu esqueci de avisar aqui na operação nosso querido Cláudio Almeida E o nosso tema de hoje Amai os vossos inimigos como compreender essas palavras do nosso Mestre Jesus nós vamos dar continuidade aqui a leitura em o Evangelho capítulo 12 Amai os vossos inimigos e o finalzinho do item 8 e Kardec diz o seguinte o próprio instinto de conservação que é uma lei da natureza diz que não podemos entregar complacentemente o pescoço ao assassino por essas palavras Jesus não proibiu a defesa mas condenou a vingança dizendo para oferecermos uma face quando a outra foi atingida ele quis dizer sobre uma outra forma que não se deve pagar o mal com o mal que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a diminuir o seu orgulho que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la ser enganado do que enganar ser arruinado do que causar a ruína dos outros é ao mesmo tempo a condenação do duelo que é apenas uma manifestação do orgulho e encerra Kardec só a fé na vida futura e na justiça de Deus que jamais deixa o mal sem punição pode dar forças para suportar pacientemente os golpes aplicados nos nossos interesses e no nosso amor próprio esta é a razão porque dizemos incessantemente voltai os vossos olhares para a frente quanto mais nos elevar pelo pensamento acima da vida material menos sereis machucados pelas coisas da terra e a gente até tem uma passagem uma participação aqui Moisés Luiz da Ilha pelo telefone nosso amigo Luiz ele diz muito oportuno o tema do programa de hoje pois os expoentes da má fé costumam interpretar erroneamente as palavras de Jesus com relação a resistência ao mal acredito que Jesus não determina que nós que somos aprendizes nos entreguemos passivamente as correntes destruidoras aconselha-nos a que nós aprendizes que não devemos retribuir violência por violência acredito que enfrentar a crueldade com armas semelhantes é perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo exatamente e nós trabalhadores da casa de Jesus Gonçalves que aprendemos que nas existências passadas estivemos com ele nas lides bárbaras tendo ele como rei visigodo Alarico I nós realmente naquela época nos sentimos com a necessidade de uso de uma arma que era a nossa única segurança a variação dos grupos que tomavam conta fazendo escala enquanto uns dormiam outros tomavam conta então nós vivíamos nesse tipo de gueto nessa formação nesse clã para nos sentirmos fortalecidos porque não tínhamos a ideia desenvolvida do sentimento da fé da soberania do amor de Deus reinando sobre todos nós então certamente se precisamos de uma arma para nos sentirmos seguros é porque a fé está vacilante é porque a segurança pessoal espiritual a noção de imortalidade ela não vige ainda no coração humano então não há necessidade do uso de uma arma para garantir insegurança a maior segurança é a divina e quando Jesus ensina que se alguém nos convida a caminhar mil passos caminhamos mais de dois mil está nos ensinando a lição da paciência você aceitar a pessoa como ela é compreender a situação que ela vive uma pessoa que está irritada desequilibrada insatisfeita mal resolvida então tudo ela agride tudo ela ataca essa pessoa merece piedade ela tem que ser compreendida não arguida e não buscar ideias racionais para que ela se contenha ou se enxergue nós é que temos que estabelecer recursos porque nós não podemos mudar o outro mas nós podemos mudar a nós mesmos então quando nós nos estruturamos com equilíbrio emocional de uma tal forma que esse mal exterior não nos alcança é como se ele não existisse então se ele ainda alcança a nossa intimidade é porque encontrou as portas abertas então vai fazer morada porque existe a sintonia existe a nossa predisposição por isso que na pergunta 919a quando se pergunta a Agostinho sobre como se modificar como realizar a transformação pessoal como conhecer a si mesmo que ele nos ensina a fazer várias perguntas nas entrelinhas porque o capítulo é sobre os inimigos ele coloca lá se você perguntar a um inimigo sobre a sua descrição a sua personalidade você vai descobrir se totalmente então quando um inimigo entre aspas consegue nos alcançar e consegue dizer para nós quem somos e nos enxerga só daquela maneira é uma das facetas que nós apresentamos não é a totalidade do ser integral que somos mas é algo para ser conhecido e corrigido então não vamos repudiar a ideia infeliz de que existe um obsessor que vai nos causar o mal se esse irmão espiritual se aproximou de nós é porque ele é íntimo de nós o irmão não fala isso lá no livro se era dos médios quem é o obsessor é o espírito que alcançou a intimidade das nossas vidas em outras existências nos conhece profundamente tem um link entre nós tem uma conexão natural ele nos encontra por endereço vibratório não precisa do whatsapp nem do facebook ele nos encontra pelas intenções vibratórias que nós comungamos então se ele nos alcança e nos irrita e nos causa prejuízo é porque existe necessidade de correção em nós porque se nós nos corrigirmos se elevarmos de forma moral ainda maior realizarmos esse progresso aí ele não nos atinge mais então não vamos buscar subterfúgios nas armas nos cadeados nas grades nas fugas das cidades não vamos viver se alguém nos pede a túnica dá também a capa meu irmão se você for assaltado entregue tudo a sua vida vale muito mais e se nós formos assaltar porque também antigamente em outra encarnação também já realizamos algo parecido é a retificação porque o André leu aqui no evangelho nenhuma atitude equivocada fora das leis de Deus deixa de ser cumprida dentro do seu resgate então Jesus ensinou não cai uma folha de uma árvore na hora errada até os cabelos de vossa cabeça estão contados então o processo de retificação o ensejo de reparo está a todo momento nos convidando ao testemunho e vamos viver como Paulo sem viver na abundância e na penúria se hoje eu tenho amanhã não tenho eu vou trabalhar para ter de novo porque o que é nosso vai chegar sempre nas nossas mãos sem a necessidade de apego muito bem Nádia tem uma participação aqui da Carla pelo whatsapp ela diz o seguinte boa tarde boa tarde também Carla para você sou Carla ultimamente estou indo em uma igreja evangélica e gosto de escutar louvor e cantar o vizinho está incomodando incomodado e toda vez que começa a cantar ele é do candomblé e começa a batucar ou o filho dele fica pulando na parte onde é meu quarto pois eles moram na casa de cima sendo que todos os fins e semanas eles colocam música alta e nunca falei nada eles estão sempre fazendo coisas para nos deixar mal aqui na casa até o tapete da minha porta roubaram e depois que vim morar aqui tudo deu errado na minha vida eu me reerguendo estou me reerguendo agora pois estou indo na igreja e me sinto muito bem cantando louvores o que devo fazer em relação a esses vizinhos Oi Carla um abraço para você que bom que você está indo à igreja que bom que você está ouvindo e cantando louvores em homenagem a Jesus a Deus e naturalmente a toda a força do bem que está a serviço de todos nós em toda parte então na verdade nós no espiritismo sabemos que respeitamos todas as vertentes religiosas e nesse respeito se inclui também essa aceitação dos rituais etc porque isso faz parte do universo teológico religioso do irmão que preferiu que se encontrou melhor aí agora você tem certeza de que quem furtou o seu tapete foi o vizinho porque aí pode ter sido um ato de outra pessoa ou então às vezes o faxineiro levou enfim alguma outra hipótese não vamos trabalhar sempre com o mal agora como fazer com esta falta de compreensão do seu vizinho porque certamente se ele faz barulho você não diz nada e quando você faz alguma coisa que incomoda ele ele faz então que tal usarmos aquele velho diálogo que é um recurso fundamental então você faça busque o seu vizinho para mostrar que você está em clima de paz leve alguma flor para ele como ele é do candomblé você leve flores brancas que significam em todas as religiões paz isso é uma mensagem de paz e de boa vontade da sua parte e converse com ele peça para entrar na casa dele ou convide-o para entrar na sua o que é sempre também uma manifestação de fraternidade de confiança você receber uma pessoa na intimidade do seu lar e converse com ele eu sei que eu devo estar cantando muito alto estou incomodando o senhor eu prometo que vou cantar mais baixo agora também de vez em quando quando o senhor executa a a o ritual né da sua religião também fica alto para mim então vamos ambos reduzir um pouco o volume para nós continuarmos em paz com a nossa religião com o nosso coração e com a nossa vizinhança tenta isso Carla eu confio nisso você não confia André? sim e ore por ele também Nádia sou plenamente de acordo pois é então você ao final do diálogo faça uma proposta de vocês dois orarem cada qual na sua religião pela paz então você faz uma oração pela paz pela sua religião o seu vizinho também vai orar de acordo com lá os processos próprios do candomblé também pela paz e vocês aí firmam um tratado de paz entre vizinhos vai ser muito bonito o importante é saber que nós não temos inimigos não temos os inimigos são criações da nossa mente ainda enfermiça mas inimigos nós não somos todos irmãos é óbvio que temos dificuldades aí no relacionamento mas essa proposta que a Nádia está colocando do diálogo é importantíssimo é importantíssimo aqui pelo facebook o Estevam Barbará lá do Leão Deni participando a Tânia Steadville tenho exercitado não me melindrar com mais nada dando ao outro o direito de ter suas opiniões a Marlúcia Avelina na escuta como sempre um ótimo programa ô Tânia eu sei que você faz isso querida um beijo você é testemunha eu sei eu sei isso é uma coisa grandiosa da Tânia Adilene Campos a Sheila da Silva Vandinha só misericórdia de Deus na minha vida é difícil eu chego lá é difícil mas não é impossível nós todos chegaremos e aqui a Cíntia aí é pra você Nádia que ela fala Cíntia Carute Nádia às vezes temos que levar um galão de 20 litros de água pra garantia mas o próximo também não nos aguenta não é mesmo beijos no coração é verdade Cíntia você veja que nós esquecemos que a reciprocidade guarda categoria de lei no universo portanto toda vez o Emmanuel diz isso que vou dizer agora lá num livro muito especial enquanto marcado ele diz se nós achamos que o companheiro é uma presença difícil para nós não nos iludamos porque reciprocamente a nossa presença também é desconfortável para ele então vamos tentar amenizar aplacar essas arestas e vamos chamar para o diálogo vamos lá aqui é a Ana Maria Cruz olá amigos boa tarde abraços André um abraço para você também Ana Maria uma amiga irmã lá do Leão Andenido Leopoldo Machado enfim muitas participações aqui o Júlio Ferraz também um abração Júlio Moisés aqui pelo WhatsApp a Naide de Duque de Caxias ela diz faz uma colocação bem interessante boa tarde muito oportuna essa reflexão do irmão não pude ouvir o nome dele mas foi o Moisés sim foi o Moisés Santos Naide mas gostaria de saber se posso usar suas palavras como orientações para almas pessoas que estão lutando para que o cidadão de bem use armas para se defender da violência em que estão vendo sim essa questão ela pode ser usada primeiramente para nós mesmos como nós afirmamos Emmanuel nos ensina a evolução ela é individual nós não temos a missão e nem temos acesso à escolha da proposta de reforma íntima dos outros porque essa conquista ela se dá num despertamento de consciência quando ouvimos a voz do coração quando encontramos recursos dentro de nós que nos faz realmente sinceros na proposta desse testemunho então essa ideia de impor aos outros ela não é favorável à educação do espírito a primeira e maior responsabilidade desse entendimento recai sobre nós mesmos que buscamos essa compreensão e temos esse valor para nós então na medida em que a gente apresenta a segurança pessoal o exercício do bem exemplificamos dentro das nossas possibilidades nós contagiamos e envolvemos os amigos e aí aqueles que desejaram por que você não tem medo o que acontece com você como é que você se comporta como é que você consegue viver nessa conturbação do Rio de Janeiro como é que você vive você sai de casa você oferece o sorriso dá o bom dia o que você segue é a chance que a gente tem de dizer todo o nosso conteúdo do ideal abraçado e aí as pessoas vão começar a compreender vão se convidar para a pessoa entender a doutrina dos ensinamentos do Cristo então esse é o caminho e não o da crítica não o da imposição o próprio evangelho está acima de qualquer ideia filosófica e política do mundo porque ele recai sobre a construção do amor que nós vamos plantar primeiramente dentro de cada um de nós esse exercício Jesus já fez então se Jesus não conseguiu ainda que todos se transformasse mas disse que quando fosse erguido a cruz atrairia todos para ele e nenhuma ovelha ficaria perdida ele está nos dizendo isso é uma questão de tempo porque toda planta que meu pai selecionou plantou será arrancada pela raiz tudo que o homem inventar que não tem frutos que não gera o bem que não é do progresso não é da lei de Deus tende a ruir então vamos viver intensamente o evangelho em nossas vidas sem essa preocupação de impor ideias mas antes de vivê-las André vamos pedir a Carla para ela depois nos dar um retorno a conversa dela com o vizinho está combinado Carla? muito bem muito bem lembrado Nádia e essa colocação também né Moisés que você fez agora a gente tem uma passagem no evangelho em que Jesus quando ele é preso ele vai ter uma audiência lá com o sogro do sumo sacerdote e aí ele faz aquelas perguntas de praxe lá acusa Jesus daquela série de crimes de deturpar a ordem de corromper a sociedade enfim e Jesus diz alguma coisa para ele que o centurião que estava ao lado desbofeteia Jesus como se aquilo fosse uma afronta e Jesus ele simplesmente mas por que você fez isso né eu menti eu te ofendi se você não concordou você faz alguma coisa mas nunca teria o direito de me desbofetear é mais ou menos isso então ele dá o exemplo ali de como nós devemos agir ele em nenhum momento foi omisso ele se insurge mas de uma forma no diálogo na educação que foi a proposta que a Nádia sugeriu aqui para a Carla e ela até está dizendo aqui ó combinado combinado Carla então tá combinado e temos o profeta da não violência que é a Gandhi que ele consegue fazer a libertação a independência da Índia sem disparar uma arma sem disparar uma arma só no poder do diálogo do convencimento e da conversa e da não violência da não violência Nádia nós estamos chegando ao final então vou te passar a palavra para as suas considerações finais pois é você veja nós às vezes que temos ímpetos suscitados pelo nosso orgulho e também porque nós funcionamos às vezes como as crianças as crianças tomam tudo o sentido literal do termo por isso nós adultos temos que ter muito cuidado para não ficarmos dizendo para as crianças menino se você fizer isso eu te mato não faça isso não é isso porque a criança fica vou te bater vou te bater e tudo agora você tem que tomar cuidado porque se você não fizer lá se vai a sua credibilidade água baixa mas então como nós nesse particular também aceitamos e acreditamos em tudo que o outro nos diz e muitas vezes o outro nos diz num arrobo assim de desespero num momento de destempero depois ele próprio se arrepende então vamos contar também com essa possibilidade e ainda que ela não venha a ocorrer você já fez bem assim mesmo o que é um grande negócio seguindo a palavra e o conselho de Jesus que ele nos ajude a todos a tomar muita água galões e galões de água como alguém já nos disse pra nós não retribuirmos o mal como bem foi a Cíntia foi a Cíntia Cíntia Carute Moisés queridos ouvintes recebam a luz e a paz do mestre e que os seus ensinamentos sejam pra nós exemplo de vida esforço contínuo de toda a libertação do mal que existe em nós muito bem amigos ouvintes nós chegamos ao final do programa debate na Rio fiquem conosco assistam logo em seguida e ouçam o programa quintas do evangelho do MAP os nossos amigos já estão ali nos aguardando um abraço a todos e muita paz em seus corações e até o próximo programa se Deus quiser Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte